Tem uma moça com um vestido vermelho parada na esquina Quem é essa moça? Ela é pomba de ir a menina Arreda homem que aí vem mulher, arreda homem que aí vem mulher Ela é a pomba de ir a rainha do cabaré E com esse ponto nós começamos o nosso vídeo de hoje falando de um certo medo Por que os homens temem as pombas giras? Por que durante todos esses anos os homens quiseram tomar frente dessa essência feminina Dessa essência puramente e exclusivamente da mulher Você já deve ter visto muitos livros, muitos cursos Muitas psicografias, livros psicografados sobre pomba gira E 99,9% esses livros foram psicografados ou titulados por homens Um homem jamais vai entender a magnitude de uma pomba gira Isso porque ele não tem o órgão feminino Porque ele não tem os hormônios femininos Porque ele não tem os anseios femininos E durante muito tempo os homens que escreveram literatura sobre pomba gira Colocaram essas mulheres como temidas Cuidado E colocaram e espalharam essa figura como sendo uma figura Que pode até mesmo prejudicar uma outra alma feminina Mas todo esse medo ele tem um fundamento Porque os homens temem uma mulher que tem em sua essência a liberdade Pomba gira quando chega em terra Ela coloca para fora a sua gargalhada Porque ela está dizendo que ninguém a impede de rir E ela dá a sua risada com a altura que ela quer Os homens, na verdade, eles não têm apenas o medo De uma mulher que tem essa alma de pomba gira na sua vida Os homens, eles não sabem lidar com essa essência A essência da conquista através do andar A essência da conquista através do olhar A essência do recado dado com apenas um balançar de ombros A essência do recado dado com apenas um olhar de desdém O homem não sabe lidar com isso Porque ele sempre esteve no topo da pirâmide das conquistas Portanto, quando uma mulher faz, como diz as moças A medição dos pés à cabeça Ela está medindo centímetro por centímetro desse homem E está olhando para ver se ele lhe serve Pomba gira não aceita que nenhuma de suas meninas Filhas andem com qualquer tipo de homem Elas são capazes de modelar a figura masculina Para servir as suas meninas As suas filhas Elas são capazes de fazer com que o homem mude totalmente o seu jeito de ser Se é um homem infiel Se é um homem que gosta de festas Se é um homem que gosta de conquistar uma mulher dia após dia Elas cortam essa asa E elas simplesmente modelam esse homem Trabalhando no mental E fazendo com que esse homem comece a respeitar Acima de tudo A mulher que ele tem ao seu lado Os homens temem as pombas giras Porque eles sabem que essas moças Jamais vão aceitar Que uma outra mulher seja maltratada Desdenhada Ou sofra por uma figura masculina As dores de amor são cortadas E esse homem fica ao bel prazer De suas parceiras Por isso, durante muitos anos Os sacerdotes masculinos das religiões Colocaram essas mulheres de lado E sempre quiseram ter a força da fala Ou do mando Sobre essas almas femininas Mas a alma Ela é como o vento E ela vai onde ela quiser Alguns sacerdotes masculinos Da Umbanda Vamos falar Dar apenas essa referência Alguns sacerdotes dessa religião Quiseram modelar o comportamento das pombas giras Ou anularam completamente essa presença Dentro dos seus cultos E você sabe o porquê dessa anulação? Não é porque pomba gira É um espírito vulgar Um espírito que deixa a mulher vulgar É porque elas possuem o poder da voz E elas são capazes Através da sua alma feminina De empoderar Qualquer mulher que pede socorro A elas Se você é essa mulher que está pedindo socorro A essas moças Se você deseja e tem dentro do seu coração Esse pedido de socorro Venha para o nosso grupo secreto No Facebook É gratuito E eu te convido a fazer parte da nossa comunidade E também do nosso especial pomba gira Que vai se intensificar ainda mais a partir do dia 3 de novembro Será um evento fechado Apenas para mulheres E eu convido você Eu te espero Porque eu quero que você reconheça esse lado feminino Que você jamais conheceu Tem uma moça Com um vestido vermelho parada na esquina